Angola Cables é uma multinacional ondulana de telecomunicações fundada em 2009, que opera no mercado de atacado, cujo negócio principal é a comercialização de capacidade em circuitos internacionais de voz e dados através de sistemas de cabos submarinos de fibra ótica. Seus principais projetos, o SACS e o MONET, vão interligar três continentes, América do Sul, América do Norte e África, bem como o Data Center de Fortaleza, uma instalação de nível 3 que irá interligar os seus sistemas de cabos, criando uma rede altamente conectada. Conversei com o Antônio Nunes, CEO da Angola Cables, que detalhou o salto gigantesco que o SACS vai trazer para a conectividade global. Muito obrigado, antes de mais, pela apresentação. A Angola Cables é uma operadora de cabos submarinos e a grande inovação que nós estamos a trazer neste evento, especificamente do Futurecom 2018, é o cabo do SACS. O cabo do SACS é o primeiro cabo a fazer uma ligação transatlântica no hemichari sul do Brasil e que liga especificamente Angola ao Brasil. Portanto, esta ligação é uma ligação extremamente importante para o mundo das comunicações mundiais, porque muda o paradigma das telecomunicações a nível da região sul do planeta. Isto é, hoje todas as comunicações do Brasil forçosamente têm que ir à América do Norte para depois poderem ser distribuídas, tanto para a Europa quanto para a Ásia. E a partir deste momento, o Brasil fica com ligações diretas para a África e para a Ásia. Portanto, nós poderemos chegar também à Europa através deste cabo e das infraestruturas já existentes na costa ocidental africana. Significa dizer que o Brasil passa a ter alternativas de conectividade. E esta é a grande importância e a grande diferença que esta infraestrutura vai fazer para o mercado das comunicações, tanto para o Brasil quanto para a América Latina também. Esta é a grande importância e a grande diferenciação de valor que a Angola Cables está a trazer. Paralelamente a isso, a Angola Cables é uma operadora de internet e de wholesale já em África. Portanto, nós temos operação e fornecemos serviços de IP a vários países africanos. Estamos a replicar esse modelo aqui no Brasil, fundamentalmente focados na zona do Nordeste. Portanto, o Ceará é o nosso grande foco e Fortaleza é o nosso ponto de ancoragem. Visto que nós em Fortaleza, na Praia do Futuro, também estamos a construir um data center. E esse data center vai ter os nossos dois cabos submarinos que fazem o acostamento aqui no Brasil. Portanto, temos o cabo que vai para a África e temos um segundo cabo que faz a ligação para Miami e para São Paulo. Portanto, a partir daí, esta zona da região do Nordeste fica com múltipla conectividade. Portanto, vai fazer a ligação dos diferentes continentes a partir do Brasil. Portanto, o Brasil vai passar a ter esta multiconectividade para os diferentes territórios africanos e asiáticos, como já disse. Portanto, a grande diferença que isto vai trazer é que nós estamos, num momento, na mudança da economia mundial para uma economia digital e os provedores de conteúdos brasileiros, a partir desta ligação, vão ter a oportunidade de ter novos mercados abertos para si. Portanto, o mercado africano, como já dissemos, é um mercado em franco crescimento. A população africana é a população mais jovem do mundo e o segundo continente mais populoso. significa dizer que, na próxima geração, a África vai ser um dos grandes pontos de demanda de capacidade digital. E, portanto, com este cabo, os dois continentes, sul-americano e africano, ficaram prontos para esta conectividade. Legal. Muito obrigado e sucesso aí para vocês durante a feira. Muito obrigado. A Softline é uma empresa russa, líder de mercado de TI, com mais de 25 anos de experiência, oferecendo soluções e serviços para mais de 50 países e 95 cidades pelo mundo. Já consolidada no mercado como revenda, a empresa agora direciona seu posicionamento para serviços, trazendo sua experiência em integração e serviços de TI para o país, como nos conta Daniel Galvão, gerente de desenvolvimento de negócios SAM. O Softline está posicionando o Softline 360 como uma integradora de soluções, ou indo para hardware, para software, para IoT. E, dessa maneira, com o Softline 360, a gente quer transformar o perfil de usabilidade dos softwares para o cliente, para que a gente inverta o poder de negociação dos clientes para com os conhecedores de software, com o Microsoft, Oracle, SAP. E a ideia é que, através dessa nossa consultoria, dos nossos serviços mais consultivos, a gente consiga otimizar o uso de software e ajudar os nossos clientes a proteger os seus ativos de software, tendo mais governança, se protegendo contra auditorias, contra multas e custos altos desses fornecedores. E a ideia também é ajudar as empresas a se prepararem para a transformação digital, né? Transformação digital. Hoje a gente vê que a transformação digital está muito voltada para botar o poder de decisão na mão do usuário, e isso traz o risco muito alto para a área de TI. A gente tem uma métrica que traz 50% das decisões efetivas de compras de software, de novos produtos, e está na área de negócios. Então a gente quer consultivamente suportar os nossos clientes a essa tomada de decisão e para qual caminho seguir de acordo com o roadmap tecnológico deles. Legal, Daniel. Bom, muito obrigado e sucesso para vocês aqui durante a feira. Obrigado, sucesso para vocês. Legenda Adriana Zanotto